Sejam bem-vindos à Casa do Mosteiro de Landim. Estamos aqui na entrada principal, rodeados de cambeleiras centenárias. Há basicamente dois grandes momentos na história desta casa. Inicialmente, o primeiro mosteiro é do século XII e, portanto, pertenceu à Ordem dos Códigos Reverentes de Santo Agostinho, até à sua extinção em 1770. A partir desse momento, em 1772, foi adquirido pelo meu antepassado, Manuel Batista Landim, e está, desde essa altura, há 240 anos, na posse da mesma família. Os descendentes de Manuel Batista Landim têm mantido cuidadosamente este património ao longo de várias gerações da mesma família. Um espaço que conjuga história e natureza na perfeição. Portanto, estamos aqui no claustro do Mosteiro. Este claustro foi reformulado no século XVI. Portanto, é um claustro... O anterior mosteiro era românico e, portanto, este claustro é um claustro do estilo maneirista. É um espaço muito agradável e que, neste momento, nós também alugamos para eventos. Ao longo deste claustro, temos ainda a antiga refeitória do mosteiro, que tem um belíssimo teto em talha. Por estes claustros passou Camilo Castelo Branco, deixando a sua marca na história da casa do Mosteiro de Landim, a que passou largas temporadas, aproveitando a tranquilidade para escrever algumas páginas dos seus romances. Estamos aqui agora na biblioteca. A biblioteca é um espaço belíssimo. Tem aqui ainda muitos livros a precisar de ser catalogados, mas isto é um dia de se conseguir. E, neste momento, também temos aqui uma mesa que é um conjunto, um bocadinho das memórias de família. Camilo Castelo Branco era um amigo do meu tetravon e passava aqui largas temporadas. Não só porque aqui era uma casa de boa comida e de boa dormida. Estamos aqui no recinto do Jogo da Pela e temos ao longe a Casa do Passo. Portanto, o Jogo da Pela é um recinto que em Portugal é relativamente raro. e, pelo que sabemos, só há mais dois em Portugal. A Casa do Passo era uma casa de lazer dos córnogos. Portanto, imaginamos que não só eles descansassem ali como também eventualmente jogassem. A Casa do Passo, para além de estar muito bem enquadrada, tem um conjunto de azulejos setecentistas que são belíssimos. Tchau!